Grupo Bade, uma empresa familiar no ramo de confecções. Nós das lojas Bade estamos esperando por você em Arroio do Meio, oferecendo toda a linha de confecções, do bebê até o vovô. E claro, com aquele atendimento especial. Em nossa loja você encontra tudo o que precisa. Lojas Bade, cada vez mais perto de você, no centro de Arroio do Meio.